Enquanto as pessoas dormem, eu e mais centenas de técnicos vão fazer a manutenção desse sistema gigante chamado metrô. Eu sou o Frederico, sou engenheiro de manutenção do metrô. Faço manutenção nos treinos. Tem treino que precisa de manutenção? Já parou pra pensar? Parafuso por parafuso. Toda uma estrutura muito bem cadeada. Tudo isso tem manutenção. E é feito quando? A gente vira a noite inteira trabalhando duro, porque é o único horário que o metrô pode ficar parado. Nas horas vagas eu gosto de fotografar a história. Eu sou parte da história. É aquela arte que o metrô tem dentro e que ninguém vê. Quatro milhões e meio de pessoas por dia tem que funcionar na hora que precisar. É difícil trabalhar à noite. Mas a família entende que existe uma cidade que necessita desse trabalho e que eu faço parte. A gente cuida do metrô. A gente cuida de você.